Que alegria estarmos aqui mais uma vez. Quero receber vocês com muito carinho, muito feliz pela presença. Uma alegria muito grande em estabelecer uma parceria com a Prefeitura, com a Secretaria Municipal de Cultura. A gente quer agradecer esse apoio à evangelização em São Paulo, esse apoio à arte, à cultura, à música. Então recebam com muito carinho, Padre Diogo Albuquerque. Adore, exalte ao Senhor. Então tome, picante, adore. Exalte nas palmas, mas quem ficar parado, não receberá as grandes bênçãos vidas de Deus. Eu vou aonde é só brilhar. Se escuro estiver, o caminho eu vou usar. Vai, a minha esperança para... Não faltará luz a quem sonhar. Valeu, Filo Tom! E caminhe as estrelas, e salte o mais alto que der. Tome distância, e faça o melhor que puder. Só não se permita o quê? Viver na sombra do talvez. Porque mesmo aqui só se viva uma vez. Parabéns.